Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso briefing bi-semanal, terça-feira, que é no domínio da economia. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolo, do Ministério da Economia e Planeamento. Hoje, 12 de abril de 2022, temos connosco a nossa Diretora Nacional para a Economia, Competitividade e Inovação, a doutora Jufrana Xavier, para falar-nos então do que o mais importante aconteceu na última semana, no que diz respeito ao Prodésio. E o preio também? E o preio também. Doutora Jufrana, muito bom dia. Bom dia, caros jornalistas, caros colegas. Cumpre-nos informar que no período de 4 a 8 de abril do corrente ano, várias foram as atividades no domínio do programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações, bem como no Programa da Reconversão da Economia Informal. As atividades da última semana, no domínio do programa Prodésio, no Serviço da Melhoria do Ambiente do Negócio, face ao último reporte, nós concluímos o relatório de balanço referente ao projeto Melhoria do Ambiente do Negócio para o mês de março. deste relatório sobre a Melhoria do Ambiente do Negócio, nós também demos continuidade aos trabalhos inerentes à criação do ambiente favorável do negócio em território nacional, território angolano. No Serviço de Apoio ao Crédito, face ao último reporte, os dados mantêm-se constantes. Contudo, aquilo que são as atividades de back-office para a operacionalização das linhas de financiamento que concorrem para o Prodésio estão em fase final para o início ou retoma da mesma, dos financiamentos. No domínio do mercado interno, do acesso ao mercado interno, decorre o cadastramento dos produtores no Portal da Divulgação da Produção Nacional, PPN. Em termos de acumulado, nós temos um total de 66.764 produtores nacionais, mais 5.093 face à semana passada. Nós já ultrapassamos a meta de 2022, que era de 40.000 produtores nacionais. O PPN está em reestruturação e tem a sua prevesse que saia a nova versão agora no próximo dia 15 de abril. Nós também, ainda no domínio do acesso ao mercado interno, nós tivemos um total de 11 contratos de compra futura celebrados. Estes contratos estão distribuídos da seguinte forma. Sete foram efetuados na província do Ije, dois na província de Malanjo e dois na província de Bengala. No domínio da realização de feiras, faça a última semana, nós tivemos mais duas feiras da produção nacional realizadas na província de Malanjo, nos municípios de Mucari e Malanjo-Sede. No domínio da capacitação, no âmbito da iniciativa, o abrigo do programa Mais Cidadania, Mais Angola, operacionalizado entre o Instituto Nacional de Apoio e as Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM, o Instituto Nacional da Juventude, foram capacitados mais de 200 empreendedores na província de Cabinda, que corresponde a um universo de 30% do gênero feminino, e 304 na província de Kwanza Norte, com um total de 20% do gênero feminino. No domínio do Programa da Reconversão da Economia Informal, informamos que hoje, dia 12 de 4, está decorrendo a província do Namibe, no mercado 5 de abril, na cidade de Moçambdes, o relançamento da campanha de formalização das atividades econômicas, representando assim o início de um périplo que se vai estender às províncias de Cabinda, Sabengu, Ije, Zaire, Kwandukubango, Kwanza Sul e Benguela, prevendo-se até o final de maio formalizar cerca de 70 mil operadores econômicos, com isto a assegurar a meta de 200 mil operadores formalizados em 2022. Na província do Namibe, estima-se formalizar cerca de 8 mil operadores econômicos, entre vendedores de mercados e outras atividades profissionais liberais, em circunscrição no mercado de 5 de abril. Em termos numéricos, o PREI já facilitou a transação efetiva para a formalização de 134.279 agentes econômicos, sendo que 77 já beneficiaram do subprograma de alfabetização, que está em curso no mercado do Catintum, aqui na província de Luanda, que no dia 2 será alvo, este mercado do Catintum, será alvo de visita de sua excelência, ministro da Economia e Planeamento, acompanhado da sua homóloga, senhora ministra da Educação, que irão visitar esta campanha de alfabetização que está a decorrer no mercado do Catintum. Esta campanha de alfabetização está a decorrer num grupo vulnerável e de uma faixa etária lata, que vai entre adultos e crianças. Damos também nota que, desde o início da campanha do PREI, registramos uma capacitação perto de 22.800 agentes econômicos no domínio de boas práticas de como gerir o seu negócio. Esta capacitação é ministrada através do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM. Faço ao último reporte, o PREI já financiou um total de 279 projetos nas 10 províncias que a campanha foi lançada. E estes 279 projetos prefazem um montante acumulado equivalente a 550 milhões de quanzas. Vale ressaltar que o PREI conta com a participação da banca privada para a abertura de contas simplificadas e, muito brevemente, propiciará o acesso a terminais de pagamento automáticos, TPAs, vulgo TPAs, como mais uma alternativa de desmaterialização das transações financeiras e, mais importante do que isso, a inclusão financeira dos nossos agentes econômicos. Assim, temos apresentado o nosso briefing no domínio da economia nos nossos dois programas, PRODESI e PREI. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Jufrana, por esta apresentação. Temos questões? Ok. Hermana Gildo, da ANGOP. Muito bom dia. A primeira questão está relacionada com os contratos de compra futura. Eu gostaria de saber quais foram os valores efetivamente transacionados ou quanto é que está avaliado esses contratos de compra futura que a diretora fez referência. Em relação à finalização das linhas de financiamento do PRODESI, eu gostaria que nos pudesse dar mais detalhes aqui a esta atualização do aviso desde barra 2022 do BNA, que acaba sendo a atualização do anterior aviso, o que é que ele vai trazer de novo e qual é a perspectiva do MEP de financiamento dando em conta aquilo que serão que se tendo em conta aquilo que são as atualizações que constam deste aviso. Qual é a perspectiva mensal de projetos a serem financiados, tendo em conta aquilo que é o vosso interesse, já que para 2022 tencionam atingir a cota de 500 projetos financiados. Obrigado. Obrigada, Irmã e Gildo. Temos mais alguma questão? Não? Ok. Obrigada, Irmã e Gildo, pelas questões. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu iria começar pela última questão sobre as linhas de financiamento. Aqui focou-se no aviso 10 barra 22 do BNA. O que é que o aviso 10 traz de novo? Traz uma modalidade de leasing. Nós agora no aviso 10, além de financiarmos o crédito tradicional, que todos nós conhecemos, o aviso 10 traz-nos aqui a novidade de poder a aquisição de máquinas e equipamentos através da modalidade de leasing, o que consubstancia-se numa mais-valia para aquilo que são os nossos agentes econômicos. O aviso 10 também como novidade traz aqui uma vertente de cadeia de valor, não é? Está mais a... Os produtos já não estão muito fechados, são olhados agora a montante e a jusante. Sobre o número de projetos que nós queremos ver financiados por mês, nós, enquanto Ministério de Economia e Planeamento, vamos lhe dizer que queremos ver o maior número de projetos. Mas, como sabe, quem tem a decisão final é a banca. E a concessão de um financiamento, por mais que seja uma linha do Estado, tem sempre o fator de negócio para quem concede, no caso dos bancos. Ou seja, no caso do aviso 10, por mais que seja uma facilidade estatal, que são utilizadas as reservas obrigatórias, os bancos ainda suportam o risco. Então, a decisão final é deles. Obviamente que nós, do nosso lado do Estado, do Governo, estamos a evidenciar todos os esforços para que os projetos, quando chegarem à banca, estejam com toda a qualidade necessária para não serem declinados ou solicitados documentos adicionais que logo à primeira sejam avaliados da melhor forma possível e possam ir diretamente ao comitê de crédito e possa haver decisão de aprovação e, posteriormente, contratualização do crédito. Este é um segundo fator que nós também devemos ter bastante atenção. Sobre os contratos de compra futura, nós aqui olhamos, pronto, perguntou-nos sobre o valor, qual é o valor que estes contratos representam. Nós não olhamos numa perspectiva de valor acumulado, nós olhamos numa perspectiva de parceria, não é? Nós olhamos numa perspectiva de parceria entre quem produz e quem precisa para transformar, ou seja, há aqui uma parceria estratégica de que eu que produzo por atitude de exemplo milho, prevejo tirar uma tonelada e esta minha uma tonelada já está acautelada ao possível comprador. Faça volatilidade de mercado, tem-se adaptado a boa prática, se podemos assim dizer, de não firmar o preço naquele momento, ou seja, no contrato, porque sabemos quando temos um preço escrito, não conseguimos a posterior alterar, porque uma das partes pode ficar lesada. Então, o que aqui, com o contrato de compra futura, o que se afirma é mesmo o comprador, para que perto da altura da colheita, termos ali o preço mais estável para quem vai vender e para quem vai comprar, obviamente, está perto daquilo que é o valor perto do real do mercado. Se tiver satisfeito essas respostas que eu tinha para lhe dar, não sei se tem algum ponto a mais. Doutora, vamos olhar para outras perspectivas e a primeira está relacionada à nova versão do PPN. O que é que ele traz de concreto? o que é que esta nova versão vai trazer de melhorias em relação à versão anterior? O que é que se pretende com isso? Em relação à componente do financiamento, continuamos com aquela perspectiva estática, assim podemos dizer, mas eu gostaria de saber se olharmos para o relatório do BNA em relação ao número de projetos financiados e os setores, vamos perceber que a cana de açúcar e seus derivados acabam estando em primeira como o que mais beneficia em termos de valores financeiros. O que é que terá pesado ou influenciado para que teoricamente nós temos uma única grande empresa aqui na cana de açúcar e seus derivados? O que é que terá pesado para que pudéssemos ceder ou conduzir a linha de financiamento para esta grande empresa? Obrigado. Obrigada, Hermenio Gildo. Sobre o PPN, o que é que ele traz de concreto, o que é que ele traz de novo? Se se lembrar, o antigo PPN falava só dos produtos e mais para o final nós começamos a incorporar também os serviços. Falava-se timidamente da indústria transformadora. Hoje nós trazemos ou pretendemos trazer, estamos agora a terminar, de forma mais desconstruída e de acesso mais rápido e de leitura fácil a todos os agentes econômicos nacionais e internacionais, sobre produtos e serviços que nós temos disponível em território nacional. A título de exemplo, nós vamos ter neste novo PPN as nossas unidades hoteleiras. Por exemplo, eu estou aí para o Namibe, quais são as unidades hoteleiras que eu tenho no Namibe? Além de produtos e serviços, nós no novo PPN temos aquilo que nós chamamos de uma figura de facilitador, que tem como missão unir a procura e a oferta, porque nós temos a mínima noção, estamos a ser um pouco modestos, em saber onde tem a necessidade e onde tem a produção ou o serviço e fazer aqui o casamento, porque às vezes quem produz e quem necessita da produção não se encontram, às vezes falha na comunicação, de marketing ou de outras componentes. E nós, como Ministério da Economia e Planeamento, estamos a tentar fazer casar a procura e a oferta, ou seja, é mais uma novidade que o PPN traz, esta figura de facilitador. Sobre a cana-da-açúcar, nós, a analisarmos os relatórios do BNA, precisamos ter aqui um certo cuidado, porque nós estamos a dizer a cana-da-açúcar, mas se for ver, não foram todos os bancos a financiar este produto e os seus derivados. Temos um banco que decidiu, devido ao seu escopo e devido àquilo que entende da sua carteira, alocar os seus recursos naquele projeto. Mas não é que os bancos ou que o mercado decidiu só olhar para a cana-da-açúcar, porque se estivéssemos a dizer isso, o mercado iria, dentro de alguns minutos, nos contrariar com a evidência de que outros são os produtos que muito foram apoiados. Ou seja, não podemos ver um produto e um banco. Nós temos que ter a necessidade de ver a floresta total. Então, aqui naquilo que me diz da aposta na cana-da-açúcar e dos seus derivados, eu iria lhe dizer que não foi aposta na cana-da-açúcar e dos seus derivados. Este é o único produto. E há aqui uma componente que nós devemos realçar. A Biocona, quando a sua produção da cana-da-açúcar tem implementado não só ela como produtora, mas ela tem uma produção como é que eu irei dizer, meio que sustentável. todos os pequenos agricultores ou cooperativas ao redor da sua zona de produção produzem para a Biocon. Quem fornece os insumos é a Biocon e a Biocon compra nesses produtores que estão ao redor. Então, temos de analisar um bocadinho melhor a cana-da-açúcar, os seus derivados. Não foi todo um foco virado para a cana-da-açúcar. Um banco deve ter se virado para a cana-da-açúcar, mas os outros não se viraram para a cana-da-açúcar. Porque se for ver o relatório e ver os outros bancos, vai ver que há distribuição por outros projetos, por outros produtos e há uma carteira diversificada disto. Obrigada. Obrigada, diretora. Bem, não havendo mais perguntas, vamos então fechar o nosso briefing. só para realçar, como a diretora Jufrana já disse, sobre a agenda desta semana do nosso Ministério. Temos hoje, então, a visita do nosso ministro, o doutor Mário João e a ministra Luísa Grilo, que é a ministra da Educação, ao mercado do Catintom, onde está, neste momento, a acontecer a campanha da formalização, em que está a ser trabalhado também, está a ser dado o serviço de educação para adultos e dependentes, ou seja, a alfabetização. Está a acontecer também hoje, então, o lançamento da campanha da formalização na província do Namib, pelo secretário de Estado para o planeamento, doutor Milton Reis, e na quinta-feira teremos o nosso briefing do planeamento. Então, muito obrigada pela vossa presença e até à próxima.